Boa noite pessoal, sejam bem-vindos! Mais uma live aqui, se embora, ó a galera chegando, Direito News aqui com a gente, Lucas Rodrigues, Suellen, Lauren, um beijo, obrigado pela presença, vamos marcar nossa próxima live, Lauren. Tava ansioso? Gente, às vezes bate uma energia que me dá vontade de fazer live mesmo sem agendar, porque eu gosto e porque eu sei que tem gente que sempre quer mais conteúdo, então acabo fazendo. O que acontece é que às vezes eu decido fazer anúncio nos stories e aí a galera fica perguntando, e aí, que horas vai ser e tal? Eu tento começar o mais cedo possível depois de anunciar e vocês, quem não quiser perder nenhum conteúdo aqui do ADV Líder, pode, opa, tá assistindo a aula, pode ativar as notificações aqui do perfil. Tá? Isso é super importante pra que você não peca nenhum conteúdo que a gente posta aqui, beleza? Gente, vamos chegando, conta pra mim de onde vocês falam, seguindo a tradição, enquanto eu... Quem... Vocês... Alguém adivinha o que tem dentro dessa caneca aqui? Quem que adivinha o que tem dentro dessa caneca aqui? O que que eu estou bebendo aqui? O que que eu estou bebendo? Alguém adivinha? Chá de bolo não é minha praia não, geralmente chá, eu gosto de chá de pêssego gelado ou chá de limão gelado, chá quente eu não tomo, café não, foi bom, foi perto, danone, ô louco! Bom chute, mas... Meu paladar é bem eclético, então... Café não... É, só que eu não estou tomando café agora porque eu já durmo tarde naturalmente, né? Se eu tomar café agora, a gente vai até seis da manhã fazendo live. Chá preto não. Activia? Meu Deus, não. Iris, é de Paranavaí, Teófilo, Otônio, Caroline, Rossana falou água com limão, não. Eu estou bebendo uma bebida que eu tenho o costume de ingerir em altíssimas quantidades e quero parar, que é Coca-Cola. Não, que zero! Zero é ruim e faz mal do mesmo jeito, não tem porquê. Estou vendo aqui que eu preciso cortar o meu bigode. Cortar o bigode aqui, ó. Deixa eu anotar. Gente, vamos lá. Coca-Cola, está aqui dentro. Mas eu só estou falando disso para exibir minha caneca estilosa. Vamos lá, galera. Vocês mandaram perguntas. Eu confesso que eu não... Eu vi que tinha um volume interessante de perguntas que fizesse necessária a... Na caneca, opa! Está aqui, Coca-Cola. Eu vi que tinha um volume interessante de perguntas que justifica a abertura de uma live para a gente responder. E aí a gente vai bater um papo, então, para eu responder vocês. Rossana falou, estou indo em Santa Catarina direto em Fortaleza. Caramba! Ô, louco! Rossana, mas eu estou um pouquinho... Leva o Coca. Eu estou um pouquinho longe de Santa Catarina, porque eu estou quase no extremo norte do Paraná, né? Então, são mais ou menos 600 quilômetros da fronteira com Santa Catarina. Mas a gente pode... Parcerias não precisam ser feitas presencialmente. Não se preocupe. Arlene, bem-vinda! Todo mundo... Chega mais e vamos começar. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha o que chega toda vez que eu abro caixinha nos stories. Quem aí já mandou um pedido desse aqui para mim? Isso é bem comum, né? E a galera está gostando desse tipo de abordagem, né? É bem interessante. Infelizmente, não tem como analisar o perfil, senão teria que sair da live. Mas a gente pode dar um jeito aí futuramente. Vamos para uma pergunta específica. Essa pergunta, a Carolina já falou que ela mandou já pedido de análise de perfil. Teve um dia que eu abri uma caixinha específica que a galera que quisesse o perfil analisado, que mandasse analisa o meu, algo assim, né? E a gente passou de 300 pedidos de análise de perfil. Então, eu tento fazer com a maior qualidade possível e com o maior número possível. Ó, essa pergunta que está aqui embaixo, eu já respondi nos stories, mas eu vou explicar. Às vezes você não viu, ou às vezes você tem uma dúvida específica sobre isso. Então, saúde. B2B, B2C, né? São os termos que o empreendedorismo tem um monte de termos, né? Não, me manda o briefing para a gente fazer o benchmarking, para a gente ver se tem budget. E é a terminologia do mercado, né? Especialmente se você estiver em grandes centros, você vai ser mais afetado ainda por essa terminologia. Enfim, queira falar do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Estou aqui para te julgar, eu falo também. Mas o B2B e o B2C são siglas para Business to Business ou Business to Customer. Então, vamos lá. Business to Business. Business é quem fornece algum serviço ou produto para quem também fornece. Para quem fornece para o consumidor final ou qualquer outro negócio que vende para outros negócios ou vende para o consumidor final, entendeu? Então, vamos supor que eu tenha uma fábrica de ventiladores. Eu vendo os ventiladores para os supermercados. Então, eu sou Business to Business e ele vende para o consumidor final, é certo? E Business, B2C ou Business to Customer é basicamente vender para o consumidor final. Nesse exemplo, seria o mercado que vende para o consumidor final, beleza? Na advocacia, existe tanto um formato quanto outro. E é bem interessante da gente parar para fazer essas equiparações. Um exemplo clássico de B2C é a advocacia tradicional, onde você atende o cliente final em qualquer área. Um exemplo clássico do B2B é a advocacia que presta serviços para outros escritórios de advocacia, como um exemplo clássico, a diligência jurídica. Então, um escritório, ele precisa de alguém para fazer uma audiência, ele contrata um outro advogado, pagando decentemente, né? E não R$20,00, pagando decentemente para o outro advogado se sentir valorizado e valer a pena fazer a diligência, não é? Então, num mundo perfeito que todo mundo valoriza o trabalho do coleguinha. E aí, ele então, a pessoa que faz a diligência, vende o próprio serviço, não para o consumidor final, mas para o fornecedor do consumidor final, né? Que é o escritório de advocacia que contratou. Então, B2C e B2B. Outras sistemáticas B2C, as parcerias. As parcerias são interessantes. Dá, dá para ser B2B e B2C. Vamos, por exemplo, excelente pergunta, Vinícius. Pensa o seguinte, eu tenho um escritório de advocacia criminal e eu sou muito bom em júri. Eu faço júris para os meus clientes e, ao mesmo tempo, tem outros advogados que são criminalistas ou não, que me acompanham nas redes sociais, no meu networking, fazem parte da minha rede social, tanto no offline quanto no online, né? E que, eventualmente, o cliente deles é acusado de um homicídio doloso ou uma tentativa de homicídio doloso e aí eles precisam de alguém que manje de júri. O advogado não se sente apto a fazer, mas tem o cliente nas mãos. E você é apto a fazer, você vai lá e presta o serviço para o outro escritório. Certo? Então, você vende o seu serviço para o outro escritório. É uma sistemática de parcerias, basicamente, é B2B, né? E o B2C atendeu o cliente final. Então, você pode fazer os dois no mesmo escritório, inclusive, através dos mesmos serviços, vendendo tanto para o consumidor final, quanto para o seu colega de profissão, no caso. Certo? Vamos para o próximo. Excelente pergunta enviada. Quem enviou tem... Está de parabéns. Olha só que pergunta bacana. Mais um gole na coca. Em São Paulo, o advogado pode fazer Couch Action nos vídeos? Couch Action. O que é Couch Action? Gostou desse vídeo? Envia para um amigo que você tem certeza que vai gostar dessa informação. Ou, você conhece alguém assim? Marca aqui nos comentários. Ou, quer saber mais sobre esse assunto? Clica no meu link da bio e vai direto para o meu blog e tem um artigo completo sobre aquele assunto. Couch Action é isso. É chamada para ação. Certo? Em São Paulo, o advogado pode fazer Couch Action nos vídeos? Pode. Em qualquer estado, o advogado pode fazer Couch Action nos vídeos. O que ele não pode é passar do caráter meramente informativo. Ou seja, se a chamada para ação for de liga para a gente que a gente resolve, vem tomar um cafezinho aqui no meu escritório, aí não. Aí não pode. Em nenhum lugar, tanto em São Paulo quanto em nenhum outro estado, você vai poder. Agora, se você faz uma Couch Action que leva à continuidade do consumo de conteúdo, justo, claro, pode fazer. Essa é a minha visão sobre o assunto. Respeito quem pensa o contrário, mas o código é muito óbvio nesse sentido. A publicidade do advogado tem caráter meramente informativo. O artigo 39 caput, não podendo configurar a captação de clientela ou tem a questão de não estimular a litigância, não falar, processa essa pessoa que fez isso com você, você não pode falar isso. Mas existem ali viesses muito claros. Inclusive o 46, no seu caput, ele fala que a publicidade do advogado deve respeitar as diretrizes daquele capítulo e no parágrafo único diz que a internet e a telefonia podem ser utilizadas como meios de publicidade na advocacia, não somente, então não é exauriente à disposição, esses são só dois exemplos, e que inclusive para uma lista de destinatários certos, isso é bem interessante. Respeitadas as diretrizes de moderação e descrição, só que essas diretrizes não têm significado, não têm sentido, não têm uma explicação objetiva sobre o que elas significariam. Então eu já fiz críticas bem acentuadas, bem ácidas à normatividade da ética advocatícia, tem uma live minha que está lá no youtube.com.br, que é publicidade na advocacia, limites da publicidade na advocacia, algo assim. Foi uma live de lavar a alma, recomendo demais, se você quiser me conhecer melhor, quiser conhecer melhor a maneira como eu atuo aqui, eu joguei meu coração na mesa nessa live, foi muito massa, vale muito a pena você dar uma olhada, e tem aqui no IGTV, tem as partes 1 e 2, se você quiser assistir aqui no Instagram, enfim, fica a seu critério, beleza? Essa live gerou uma repercussão muito interessante, tem algumas consequências que vieram dela, especialmente da abertura de algumas seccionais, algumas subseções para conversar, o Conselho Federal, embora me siga no Instagram há mais de 2 anos, parece que ainda não sei se tem medo, não sei se tem algum receio, e eu sempre sou muito aberto a dizer que eu estou à disposição para ajudar, não estou aqui para gerar confusão, caos, eu não estou aqui para apontar o dedo, sem ser alguém que está para colaborar e indicar soluções, certo? Então, fica aí a mensagem aberta, estou à disposição de qualquer seccional, subseção, qualquer tipo de entidade ligada à advocacia, não só a OAB, mas tem a ABBA, tem outras que podem precisar desse auxílio, eu estou aqui à disposição, beleza? Respondido, vamos ver a próxima. Deixa eu ver uma que vocês mandaram aqui. Giandra, como elaborar conteúdo informativo sem parecer uma aula, dificuldade de ser objetiva? Giandra, galera, alguém aqui é aluno do meu treinamento de Instagram? Não é Merchan não, tá? Quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui é meu aluno no meu curso de treinamento de Instagram de negócios para advogados? Se for, manda um oi aqui. Eu vou contar um segredinho que eu conto lá no treinamento, e aí vocês vão me desculpar quem é aluno, mas eu vou contar. Olha lá, Bruna, me perdoa, tá? André, me perdoa também. Vamos lá, olha só. É o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Giandra? Giandra? Você entra na live aqui comigo agora? Giandra, você entraria na live aqui comigo agora para a gente trabalhar esse problema? Se você entrar, eu te dou uma consultoria grátis aqui ao vivo. Simbora. Solicita a entrada na live aí, então. Bora? Seja bem-vinda. Pronto. Isso que é massa, né? Nem sei de onde ela é, e a gente vai bater um papo da hora aqui. Simbora. Ó, a dúvida que ela apresentou aqui, que é como produzir conteúdo informativo sem parecer uma aula, é muito comum, tá? Pode ser que você tenha essa dúvida também, beleza? Lanzou a braba. Bora, Giandra, aparece aqui. Enviou? Não apareceu, porque eu mandei para você também. Pera aí. Mandei de novo. Giandra, tá ouvindo a gente? Estou ouvindo, só não estou aparecendo. Calma que vai regularizar. Qualquer coisa você sai, eu te chamo de novo. Carlos Pessoa Júlio, meu grande amigo, que prazer ter você aqui, cara. Quando passar essa loucura, eu vou até você em Curitiba ou São Paulo para a gente tomar uma cerveja juntos. E será que eu saí? Pera aí, ó, eu vou te convidar de novo, tá? Tá bom. Como é que eu... É... Clica no xzinho pra sair, que daí eu te... Isso, boa. E agora, será que vai? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. Se não aparecer, não. Qualquer coisa, numa próxima live você entra, não tem problema, não. O crédito você já ganhou. Ah, eba. Fico feliz. A minha dúvida, Jande, é sobre isso. Porque quando eu... Galera, vocês estão me ouvindo, Jandra? Porque seu áudio tá cortando pra mim e pode tá cortando pro pessoal também. Não, por mim não tem problema de ser em vídeo, mas o áudio tá cortando bastante. Tá pronto? Acho que o Instagram é uma loucura, né? Ele... Eu não consigo ouvi-la com fluidez. Ah lá, tem uma galera falando que não consegue ouvir bem também. Ah, então eu vou sair. Vamos tentar mais uma vez. Sai e eu te chamo de novo. Tem que achá-lo aqui nos comentários. Ó o Carlos aí. Saudades do C, cara. Monique, bem-vinda. Deixa eu achar a Giandra aqui de novo. Cadê ela? Subi nos comentários aqui. Aqui, achei. Vou chamar ela. Ô! Tudo bem? Vô, me conto, tá? Tá no pleno domingo. Giandra, conta uma coisa. De onde você é? Primeiro lugar, pra gente te conhecer. Ah, sou de Nova Veneza, Espírito Santo. Nova Veneza, é isso? Venecia. Nova Veneza, que cortou, tá? Nova Veneza, Espírito Santo. Fica mais próximo da capital? Qual a distância, mais ou menos? Fica uns 400? Quantos 400 quilômetros da capital? É mais ou menos. Entendi. Eu já estive em Vitória, em Serra, em Cariacica. Trabalho diversas vezes, assim. Pra palestrar, pra audiência, pra um monte de coisa. E é um estado maravilhoso que eu pretendo voltar. Tá. A quanto tempo você é de volta? Eu vou te contar, na realidade. Eu estudo sempre pra concurso público. Já tenho uns três anos. E esse eu resolvi ativogar. Então, trabalhar um piso. A minha pergunta foi por causa disso. Porque tem essa dificuldade de ser objetiva. E quando eu faço o objetivo, você vai no meu perfil. Parece que eu tô fechando os institutos. Porque não tá sendo a questão de objetivo. Não vai chamar a atenção de um cliente. Entendi. Qual é a sua área de atuação? Ah, tributário. Tributário. Interessante. Pra quais segmentos empresariais você quer prestar o seu serviço? Olha, eu, se eu já tenho, agora, já tenho uma. Comecei a ser uma coisa que tem um curso de planejamento que eu tenho. Dianda, tá procurando um pouquinho rápido? Tenta falar um pouquinho mais devagar pra ver se a gente consegue assimilar. Tô acelerada, calma aí. Tá. O curso, o curso, o curso é muito necessário, né? Eu não tô ouvindo 5% das palavras que você fala. Galera, tem alguém ouvindo ela? Eu não tô ouvindo. A instabilidade da internet se deve justamente a sobrecarga. Tem muita gente, né? Então, é normal. Falhando, né? Mas fala pra mim, qual é o segmento de empresa que você quer atender? Esse que eu fiz. Eu me senti um pouco. Ah, então, já tem... A gente já tem um ponto aqui muito importante. Como é que eu vou falar de uma forma que entretém se eu não sei pra quem eu tô falando? Eu não consigo nem imaginar o perfil da pessoa que vai abrir o post, qual o valor que aquilo vai ter pra ela. Diandra, como o áudio tá cortando bastante, a gente pode até, fazendo uma próxima, você entrar pra falar mais, porque aí eu quero te conhecer melhor. Mas eu vou tentar te ajudar aqui de uma forma mais, uma abordagem um pouco mais ampla. E aí você tira o máximo proveito que você puder. Pode ser? Pode. Combinado? Então tá, olha só. Pessoal, só dê um feedback se vocês conseguem me ouvir, tá? Que daí eu... Isso vai ficar registrado e tal. Beleza. Olha só. Aliás, se você não quiser nem anotar, não precisa, porque tem aplicativo pra baixar lá. Depois eu vou postar isso aqui no YouTube. Não se preocupe. Olha só. A partir do momento em que você não sabe pra quem você vai falar, você não tem ideia de qual é o benefício que o seu serviço traz pra aquela pessoa. Porque pensa assim, né? Vamos pensar aqui. Uma consultoria tributária pra uma empresa pode significar hoje passar pela crise e sobreviver a ela. Pode significar hoje ampliar lucros, porque tem alguns, poucos, mas existem segmentos do mercado empresarial que tem lucro nesse momento. O setor de saúde, a gente tem algum mercado de tecnologia, infoprodutos. Então, a partir do momento que você sabe qual é o benefício que o cliente que contrata o seu serviço busca, aí as coisas começam a ficar mais fáceis pra você criar o conteúdo. Por quê? Porque é o seguinte, vamos fazer uma analogia aqui, porque como você não definiu o nicho ainda, então vamos trabalhar analogicamente e você aplica essa mesma forma de abordar. Tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, vamos supor, vamos pensar aqui. Olha que louco. Vamos supor que a gente vai advogar, nós somos sócios no escritório, e a gente vai atender na área de recuperação de tributos, empresas do segmento de turismo. Tudo bem? Agências de viagem, qualquer tipo de empresa ligada ao turismo. Qual que é o pior setor nessa crise? É turismo. Acabou. Beleza. Curiosamente, eu conversando com alguns empresários, algumas percepções até chegam a assustar-se em grandes redes que não vão reabrir. De hotéis, por exemplo. Beleza. Então, pra uma empresa de turismo, pensar em economizar dinheiro e recuperar alguma quantia, significa ter algum tipo de fôlego, não é? Não é ganância que vai envolver o cara, não é ganância. Não é emoção motriz que você tem que gerar, não é ganância, é medo. É o medo do cara não passar pela crise, pra ele dar atenção pra isso. Agora, qualquer 10 conto importa, não é assim? Então, na hora que você entende um benefício que o seu serviço pode gerar pra aquela pessoa, pra quem você tá falando, você não vai falar do tributário, você vai falar do benefício. Por isso que fugir dessa entonação de parecer uma aula, ela fica muito difícil se você não entende esse benefício. O que significa pra pessoa? Qual é o resultado que ela quer extrair daquilo, entendeu? Então, por exemplo, se a gente vai falando desse segmento, nessa hipótese, a gente vai falar assim, os títulos vão trabalhar essa possibilidade de sair vivo da crise. Então, a gente pode fazer um título, em vez de falar assim, recuperação de tributos pro setor de turismo, que fica um negócio cru, frio, parece uma notícia do Datena, sei lá, um negócio horrível. O que a gente faz? A gente fala assim, pode ser essa uma forma da sua empresa sobreviver à crise, ou a sua empresa do mercado de turismo sobreviver à crise. O desejo de sobreviver à crise, a conexão gerada por você dizer, é o segmento de turismo. Então, a pessoa fala, é o meu segmento, eu atuo nesse segmento. Eu tenho o desejo de sobreviver à crise. Isso prende atenção. O papel de um título, ou seja, de uma headline, é prender atenção. Então, a pessoa vem, não porque você está falando de tributo ou de recuperação de tributos, ela vem pelo desejo de sobreviver à crise. E aí, a sua estrutura de copy, ela começa assim, o seu texto começa assim. Já respondo, Fran, ela começa assim. Aí, a pessoa vai te dar um voto de confiança pra... Título genérico nem sempre é ruim. Ela vai abrir o seu texto, e ela vai abrir e ela vai ter uma introdução desse texto, que a gente chama de lead, que é um termo muito... É idêntico ao termo de potencial cliente interessado, né? No marketing digital, a gente chama de lead também. O lead de um texto é como eu fiz aqui no começo da live. Ó, galera, vocês mandaram perguntas, e hoje eu estou aqui pra responder. Se você ficar aqui até o final desse texto, você vai entender qual é essa possibilidade da sua empresa sobreviver à crise, e ainda vou te dar uma dica bônus ao final. E a pessoa, então, volta, ela coloca ali a energia dela e o tempo dela pra absorver a informação. Que talvez se tiver só recuperação de tributos, um negócio mais... Que ela não tem uma percepção do valor daquilo pra ela. Agora, durante o texto, você vai explicando. Olha, deve ser muito difícil olhar o teu caixa e não ter fluxo, pensar que o amanhã pode não chegar, mas é muito bom também saber que existe uma ferramenta que pode acabar trazendo um fôlego pro seu negócio e significar a diferença entre fechar as portas ou continuar no mercado. Olha que louco. E aí você pode conectar com grandes players. Por exemplo, o iFood declarou que o objetivo deles é sobreviver à crise, não ter lucro agora. Eles querem só se manter no mercado. Então, inclusive, grandes empresas como o iFood já declararam, tal, tal, tal. Você pode fazer conexões, você pode sair do direito. E no final, você mostra que a ferramenta pra fazer isso acontecer ou trazer a probabilidade de isso acontecer é a recuperação de tributos. Sacou como você tem que partir do interesse do público e construir a conexão com o que você vende, aquilo que é a tua matéria de especialidade, porque aí você consegue conectar ao público algo daquele post com a energia, com o valor, com a percepção de utilidade que faz lá na frente. Alguém te mandar um direct e te falar eu tenho uma empresa de turismo, eu quero saber melhor sobre isso. Ou eu quero saber como é que marca um horário. Ou você é especialista nisso? Aí entra a parte comercial. O marketing entrega a oportunidade nas mãos da estrutura comercial e você faz o seu escrito de atendimento. Ficou mais claro agora? Ficou, e assim, algo que eu não tinha observado era você pegou reputação de tributos e filtrou pra empregar isso. Então, o Nipo, ele não fala só apenas da matéria em si, ele filtra mais. A minha ideia era em relação à matéria. Você entendeu? Era a matéria. Era a minha visão. Era a questão da matéria. Eu estou percebendo que você pegou um conteúdo dessa matéria, filtrou ela pra onde terminava. Foi isso que você fez. Conecta com a emoção que vai fazer a pessoa dar atenção pra aquilo. Você desarma a pessoa de objeções iniciais sobre aquilo, tipo, não é pra mim, não preciso. Você está declarando no título. Isso aqui pode ser uma das chances da sua empresa de turismo sobreviver à crise. Isso aqui o quê? Curiosidade. Sobreviver. Vontade. O medo de não sobreviver faz a união da emoção com a tristeza e o medo. Com a curiosidade faz a pessoa dar atenção. A atenção faz com que ela te dê a oportunidade de continuar aprendendo a atenção dela, gerando valor no conteúdo. já vou tratar do assunto que vocês estão comentando. Muito boas as perguntas que vocês estão mandando. O que acontece? Quando você vai falar de algum assunto, a primeira pergunta que você tem que ter respondido na sua cabeça é pra quem? A segunda é o que isso significa? Qual benefício isso traz pra esse público pra quem eu vou falar? Porque se você parar pra analisar os posts de boa parte dos advogados, a maior falha é que você não consegue identificar no post pra quem que tá falando. Mas é verdade. Né? Ah, é... Se a gente... Se você... Se a gente entender esse jogo, todo o resto faz um sentido danado. Porque é o seguinte, entender pra quem você fala é entender pra quem você vende, é entender como você vende, o que você vende, quanto você cobra, como você ancora o seu preço, quais são as objeções mais comuns, o que significa sucesso na cabeça dessa pessoa, que você é objetivo é tornar cliente, o que... Quais são os principais desafios que ela enfrenta, como o seu serviço pode significar ultrapassar esses desafios, né? Então, é um encaixe, o marketing tem que pronunciar pro mercado de uma forma coesa, em regra, aquilo que você faz, a maneira que você faz, por quem você faz, o que te diferencia. Isso tem que estar presente em tudo. Por isso que é importante você ter atenção a uma coisa chamada linha editorial. Se você só fala de direito tributário, você perde a chance, não tô falando que você fala de outras áreas, tá? Quem tá saindo da live agora fala, não, o Fernando fala tanto de especialidade, agora tá... Não. Se você só falar do direito, você perde a chance de se conectar com o seu público por outros ângulos. Existe o conteúdo motivacional, o conteúdo pessoal, o conteúdo informativo e o conteúdo de oferta, que nesse caso, na advocacia, você não pode. O que que é o informativo? É aquele onde você traz uma notícia que interessa aquele segmento. Por exemplo, dizer que o comércio foi fechado com um decreto, dizer que alguma coisa relacionada àquele segmento pra quem você fala. Ou coisas assim, ah, no feriado, mudou a data, coisa do tipo. Segundo, conteúdo educacional é você ensinar sobre o direito. E esse deve ser predominante no seu perfil, que é esse que a gente tava exemplificando aqui. mas ele não deve ser tudo. Você pode temperar o seu perfil com detalhes sobre você, ou seja, sobre a sua jornada profissional, o conteúdo informativo que eu já falei, o educacional, e vem a linha motivacional, que é um negócio. Eu já falei isso em uma live e é incrível o poder que isso tem. O que que é o conteúdo motivacional? É quando você fala alguma coisa que a pessoa sente que é pra ela, emocionalmente falando, ter um valor emocional e não técnico, ou o que é por ela. Por exemplo, quando um perfil que advoga, de alguém que advoga num tributário, naturalmente você vai acabar atendendo empresas. Você entende os segmentos, você entende as dores desse público. Quando você faz um post dizendo assim, ah, falar é muito fácil, mas quero ver trabalhar no fim de semana, não ter décimo terceiro, não ter férias, não ter garantia de nada, ter que administrar, ter que lutar, não ter férias durante cinco anos. Quando você fala sobre as dores, você está gritando aquilo que o seu público quer gritar. Quando eu faço um post, somos advogados, representamos o equilíbrio da democracia, quando eu falo isso do fundo do meu coração, eu estou representando a nossa classe. E eu estou falando o que a classe quer falar. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente acede, às vezes a gente erra. Às vezes é algo que a gente acha que está falando pelos outros, às vezes a gente erra. Mas, em regra, quanto mais você conhece o seu público, quanto mais você limita o alcance da sua advocacia para uma esfera vertical e não horizontal, ou seja, eu não quero todo mundo, eu quero só esse segmento e eu vou aprofundar nele. Aí você começa a temperar o teu perfil com outros tipos de linhas editoriais que vão complementar o valor. E aí as pessoas que vão ver a linha educacional vão olhar aqui e vão falar assim, não é só mais uma no mercado. Porque o post que ela fez ontem falou algo que eu penso há muito tempo e eu queria gritar para todo mundo ouvir. Então, e outra coisa, as pessoas não vão te seguir só quando estão passando por problema naquele segmento. E um terceiro, uma terceira dica importantíssima. Por que o título, às vezes, tem que ser um pouco mais aberto? Isso é um negócio que pouca gente realiza, assim, percebe o valor. É o seguinte, vamos supor que eu sou empresário e eu falo, eu não preciso de recuperação de tributos. A minha empresa é do segmento têxtil. Olha que coisa. Faz sentido? Não faz, né? Só que, às vezes, o cliente tem objeções na cabeça que não são técnicas, que não tem base, não tem fundamento, mas na cabeça deles fazem sentido. Então, se ele lê, se ele tem uma objeção atécnica na cabeça sobre o que você faz, essa objeção de não é pra mim, e ele lê no seu título recuperação de tributos, por exemplo, ele já anula e já vai ver outra coisa. Por quê? Porque aquilo ali criou uma convicção que é falsa, que não é embasada, mas existe, que não é pra ele. Agora, se você fala sobre algo que ele deseja, gerando curiosidade, desarma o cara, ele não sabe que você vai falar de recuperação de tributos no primeiro momento, aí ele acessa e ele fala caramba, eu tava errado. É pra mim, sim. Olha que louco. Juntinho só. Tá vendo? Mais ou menos, tá cortando bastante. Mas assim, Tiandra, como o seu áudio tá muito, muito fraco, vamos fazer o seguinte, muda isso, nas próximas lives você fala oi, voltei, tô aqui, fiz os posts lá e reporta pra gente o que você sentiu, se tá tendo alguma dificuldade que a gente volta a conversar, beleza? Fechou? Tá ótimo. Tá ótimo. Fechou. E assim, eu acredito que vão fazer mais perguntas, mas eu gostaria muito que você te gostasse de um curso prático. O que teria interessante pra uma estudada iniciante? Entendi. Deixa eu ver se eu ouvi direito. Você tá dizendo que seria interessante a gente criar um curso prático. Não. O que seria um advogado iniciante? Vamos graduar um curso prático. Um curso prático. Uma coisa não anula a outra, porque a pós-graduação é uma base teórica, é a regra do jogo, né? Agora, o curso prático vai te ensinar a bater na bola. São coisas que se complementam. Por exemplo, um curso técnico de negociação vai falar sobre bate, a melhor alternativa em caso de não acordo, ou coisa do tipo. Um curso prático vai te falar, como eu falo no meu treinamento, que na hora que o cliente entra na tua sala, a hora que você sentar na sua cadeira, ele começa a falar do problema. Então, antes de você se sentar e permitir que ele fale do problema, toca num assunto que seja simpático pra ele. Por exemplo, eu vi que você joga basquete, Fernando, e aí você senta. Você joga bastante tempo? Por quê? Porque abre uma brecha de empatia pra quebrar o gelo. E se eu me sentar e depois for falar disso, a chance desse cara falar do problema antes e anular a chance, anular a possibilidade de eu abrir e quebrar o gelo, que aproximaria a gente numa relação de confiança, que aumentaria a chance de fechamento de contrato. Então, isso um curso de negociação não ensina, se não tiver um enfoque prático. Por quê? Porque isso eu identifiquei de observar. Outra coisa que eu vejo na mesa de jogo, no campo de batalha, se eu estou numa audiência ou em qualquer tipo de negociação na qual há outro lado da história, o outro interessado, o advogado dele ou ele, eu ou ele, tem as unhas ruídas, eu sei que qualquer coisa que eu falar no sentido de fechar o acordo, ele vai valorizar muito mais, porque uma pessoa ansiosa, tende a pular etapas técnicas para tomar uma decisão logo que ela quer se livrar daquilo. Então, são coisas que um livro sobre negociação pode ou não te ensinar. Então, o melhor é juntar os dois. O melhor é unir o melhor dos dois mundos. E quando quem ensina teoria consegue trazer exemplos da prática, melhor ainda. Certo? Fechou? Giandra, todo sucesso para você, não esquece, manda um oi aqui na próxima live que a gente conversa. Fechou? De certeza. Eu vou parar. Tchau. Tchau. Deixa eu, peraí. Pronto. Massa, né? Muito bom bater papo assim. Pretendo continuar fazendo isso mais vezes. Jana, bem-vinda, Jana. Janaína Bastos. Eu vi que vocês mandaram perguntas, eu vou caçar aqui em cima essas perguntas. Como alcançar empresários de cidade pequena? Convivendo com eles. A melhor forma de alcançar empresários é convivendo com eles. Eventos, círculo de amizades, associações, produção de conteúdo. Se for informativo sem tudo de captação, não tem como ter a penalização da OAB. Perfeito. É importante lembrar que aquilo que a OAB quer que aquilo signifique e aquilo que significa de verdade podem ser coisas distintas de acordo com quem está julgando. Mas, tecnicamente, não tem fundamento querer punir um advogado por um conteúdo informativo, porque o código de ética é expresso e já tem cinco anos. Já passou da hora da gente pular essa fase. Victor Moreira, bem-vindo, meu amigo. Bom te ver aqui. Exemplo. Exemplo. Bom demais. Vocação advogada, todo mundo que entrou. Pergunta da caixinha, por favor. Bora. Já vou direto aqui. Se você mandou alguma. Deixa eu ver se você mandou alguma. Objetivo com Instagram. Clientes e empresas, mas só a dever seguindo. Qual a sua dica? Ótimo. Vamos lá. Fazendo uma... fazendo uma abordagem um pouco mais na lata, o que você colhe é o que você planta. O que você colhe, o que você planta no Instagram é o seu conteúdo. Então, o público que está ali, está ali porque você fez com que ele viesse. O seu conteúdo conversa com o público que está te seguindo. Se você conversa com um monte de gente, você vai ter poucos aleatórios, não vai ter segmentação. Se você usa terminologia jurídica, não faz uma abordagem finalista, ou seja, sobre o benefício que o cliente objetiva ao procurar sobre aquele assunto. que a gente falou quando a Jean André entrou. Se você usa hashtags que trazem fluxo de pessoas que não são o seu público final, é isso que acaba acontecendo. Mas tem um ponto. Olha só. Gente, empresário, empresário, em regra, em regra, eu não uso o note para transmitir no Instagram, empresário em regra não contrata advogado pela internet. Como assim, Fernando? Você tem um treinamento de Instagram, você faz publicidade no Instagram, você usa a ferramenta, eu uso. Fernando, então você está dizendo que advogado que atua para empresário não tem que usar o Instagram? Não é isso que eu estou dizendo. Ouçam o que eu vou dizer aqui. Olha só. O empresário, ele te conhece nos eventos, nas mesas de conversa, no dia a dia. Se você estiver onde ele frequenta, ele vai acabar te conhecendo. E para que serve o bendito do Instagram, então, Fernando? Se o cliente não vem pelo Instagram. Ele não vem pelo Instagram, mas ele usa o Instagram como uma ferramenta de validação. O que é isso? Ué, olha isso. Fernando vai lá, conhece o empresário, fala que é advogado da área empresarial, e aí o cara procura o meu nome no Instagram e vê, por exemplo, que eu não tenho nenhum conteúdo. O que vai me diferenciar do resto? O que vai justificar para ele criar um senso de uma estima de confiança que faça com que ele me priorize em vez de ligar para outros setenta e quatro advogados? é justamente o conteúdo que eu produzo. Se eu mostro no meu Instagram que o meu dia a dia lidar com empresas, falar para empresas, cuidar de empresas, ele vai pegar aquela visão que ele tinha a meu respeito e isso vai ter um upgrade. Ele vai se sentir muito mais confiante em me ligar, em prosseguir num processo de atendimento e negociação e mais, lembre-se, a sua audiência pode às vezes não ser o seu público final, mas a sua audiência pode ser a sua propaganda ambulante. Como assim? Ué, às vezes um empresário de sessenta anos que não se interessa por Instagram ou não usa ferramenta para consumir conteúdo jurídico, ele não me vê, mas o filho dele sim. O filho dele sim, que entrou na linha sucessória da empresa, já está participando das reuniões, filho, tem algum advogado que você conhece? Tem, o Fernando está aqui. Sacaram o que eu estou dizendo? O que eu vou dizer, o que eu posso exemplificar aqui que eu acho sensacional? Um escritório de advocacia previdenciária que tem o objetivo de atingir o público médico fez um e-book sobre previdência para crianças. Por quê? Porque a criança vai pedir ajuda para quem? Para fazer o trabalho de escola. Do pai, a criança chega e fala ó, achei esse e-book, mas me ajuda. E o pai é potencial cliente, então ele vê o conteúdo depois. Olha que louco isso. Cada estratégia tem que ser bem pensada e testada. Então, o fato de você ter o objetivo de atrair empresários, use o Instagram como propagação da mensagem que mostra que você domina o assunto, que você é especialista nisso, que você pode ajudar o cara. eu fiz um post há uma hora, duas horas sobre isso. Fala que a autoridade é a crença na sua capacidade de dar resultado. Essa crença está no outro. Se você quer ser valorizado pelo outro, quer que ele se disponha a pagar o seu preço, mesmo que seja maior que o da concorrência, se você quer que ele entenda que você é a melhor opção, se você quer criar um laço de confiança e empatia com ele que vai além do puro contrato, a rede social está aí para isso. Ela é o elemento que às vezes diferencia o cara que é contratado do cara que não é. É estranho você ver um advogado que não tem Instagram hoje. Hoje. E tem um outro lado dessa história. A galera que te contrata hoje, em regra, não nasceu com um tablet na mão. Nasceu com um papel e caneta, uma fita cassete para assistir o desenho do pica-pau. A galera que compra com força, contrata pela internet com força, especialmente no ramo do direito empresarial, está começando agora a adquirir poder de compra. Então, se você usar a ferramenta do Instagram hoje para se posicionar, a galera nova com dinheiro no bolso vai correr atrás de você porque ela não vai nem sequer ponderar minimamente a contratação de quem não está no digital. Isso é fantástico. o mercado digital nem nasceu ainda. Vocês acham que ele é vasto? Ele nem nasceu. A maneira como a sociedade se comporta e como a internet faz parte do DNA dela, a gente nem viu um resquício disso ainda. A gente não viu nada. E outra coisa importante, gente, vocês têm que sacar que cada negócio mira num cliente. ou seja, eu estou dizendo aqui que em regra o empresário não contrata advogado pela internet. Mas é em regra. Tem exceção? Tem. Eu sou contratado pelo Instagram. Eu sou. Teve um caso emblemático no fim do ano passado que uma uma clínica odontológica me mandou uma mensagem no meu perfil pessoal. Não foi nem aqui, tá? Foi no Fernando Ricciardi 1, que é o perfil pessoal fechado que eu tenho. Lá, a pessoa mandou uma mensagem assim, Fernando, eu tenho uma clínica odontológica, o plano de saúde está fazendo repasses que não condizem com o que o contrato expressa. E a gente quer discutir isso, quer cobrar as diferenças. E eu pensei, meu, essa pessoa deve ser de uma cidade tão interiorana que não tem advogado empresarial. Perguntei pra ela de onde ela fala. BH. BH. Eu perguntei pra ela, você sabe de onde eu sou? Ela falou, não sei. não interessa mais, porque eu não preciso de estoque, eu não tô atendendo num balcão. O trabalho intelectual pode ser feito por qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão com a internet. Então, ela se sentiu à vontade, mesmo tendo um zilhão de profissionais extremamente competentes no segmento que ela precisava, em BH, mas pra ela valeu mais a conveniência de poder falar comigo pela internet. isso que hoje é exceção vai passar a ser a regra. Vai passar a ser a regra. No começo, chamadas de vídeo eram exceção, virou a regra. Ou vocês me perceberam? Tá aí, o jogo tá aí pra ser jogado. Estar na internet é estar no mundo dos negócios. Bill Gates já falava isso. Isso é muito forte. Eu postei hoje o tempo que eu passo em média por dia no Instagram. Duas horas e quarenta, duas horas, três horas, a depender do dia. Por quê? Porque eu gosto, porque eu fico vendo figurinha de cachorrinho tocando piano? Não. Aliás, eu consumo muito pouco no Instagram. Muito pouco conteúdo. Você tem que olhar pro Instagram como ferramenta de trabalho, siga os perfis que agregam a você, que te ensinam as coisas. O resto é perda de tempo. Se ele tá aqui profissionalmente, então joga o jogo profissional. Isso é bem importante. Deu pra fazer um compilado? Daiane perguntou qual a sua opinião em relação a ter um Instagram pessoal e outro profissional? Bom, eu já fiz uns três, quatro posts sobre isso. Um dos meus três últimos posts no feed é sobre isso. Vale a pena você dar uma olhada lá, porque tá bem melhor explicado do que o tempo dessa live me permitiria. Olha lá, o Hélio falando, eu tenho parcerias no Brasil tudo. Exatamente. Você pode estar em qualquer lugar, basta querer usar a ferramenta. Ebreg Direito, excelente pergunta. Gostei bastante. Tiago Cavalieri, advogados podem fazer CTA em vídeo informativo? No começo da live eu já respondi essa pergunta. Só voltar na reprise lá. Quais as métricas que são mais importantes para vendas? Deposta na sua conta. Essas são as métricas. Tem post, por exemplo, que performa mal em likes, salvamentos, envios, mas gera um clique no seu site que vai gerar um contrato de 30 mil reais e isso para mim é resultado. O resto é ego. Será que dá tempo de responder mais uma? gente, tem muita pergunta boa ainda, mas eu vou segurar a onda porque a vontade é continuar. O que eu vou fazer? Eu recomendo a todos vocês, a todos vocês, quem não, quem não, alguma dica para a plataforma de sites? Gente, quem não tem vontade, quem não tem brilho, certo? É a sua concorrência. Use esse ímpeto de, essa curiosidade, vocês perguntando, gente, tal, como é que faz? Indica isso, pode isso, pode aquilo. Essa é a maior virtude que você possui profissionalmente falando. É isso que vai fazer você encontrar as melhores respostas, as melhores perguntas. a sua concorrência não pensa assim, tá? Então, não joga aí fora essa virtude. Se você quiser consumir mais conteúdo meu sobre esses assuntos, tem uma vastidão lá no youtube.com barra de EtreLíder, consome lá, 99,9% do meu conteúdo é 100% gratuito, certo? Agora, se você quiser algo mais direcionado, organizado, aí você pode fazer parte dos meus treinamentos, caso você queira, certo? A live vai ficar salva aqui no Instagram ou no YouTube? Nos dois. YouTube, indico, YouTube é a nova televisão do mundo, segundo o maior site de buscas do mundo, é incrível para você produzir conteúdo, é um baita complemento para o Instagram, tá? Pode ser um casamento perfeito aí, beleza? Gente, vou ficar por aqui para a gente não estender muito, mas eu pretendo voltar essa semana para responder ao restante das perguntas, tem bastante coisa rolando, terça-feira tem live, amanhã tem live minha com o Eduardo Kitts, fundador do primeiro escritório 100% digital do mundo há seis anos, tá? Meu amigo, meu brother, Eduardo Kitts, essa live vai ser comigo aqui no perfil e no Direito News, tá? Também na terça-feira tem live com o Euro Júnior, tem uma porrada de live aí pela frente e é sempre... TikTok não, TikTok não, pelo amor de Deus, a rede social, ela tem ciclos, ó, deixa eu falar aqui para você, advocacia sem burocracia, a rede social tem ciclos, primeiro entram as crianças, fazem a festa, depois começam os negócios, tá? Se você quiser começar a fazer já, tá entregando muito, mas para um público majoritariamente infantil, numa relação de custo-benefício, especialmente se você já tiver uma audiência em outra plataforma mais madura para negócios, melhor, tá? Eu sou dessa visão, tem gente que concorda, tem gente que discorda, até porque fomentar mais de três, quatro plataformas ao mesmo tempo é algo ilusório, achar que você vai conseguir performar bem, se então é uma equipe gigantesca, tá? Eu falei o exemplo do Erico Rocha, o Erico Rocha não faz nenhum tipo de publicidade no LinkedIn, que é uma baita de uma rede social, por quê? Porque não tem braço, uma equipe de 100 pessoas, 120 pessoas ou mais na empresa, ele diz que não consegue cuidar com a devida excelência, então imagina para a gente que está sozinho ou que tem uma pequena equipe para cuidar de duas, três redes sociais, já é bastante coisa, tá? Blog, YouTube, Instagram e listas de transmissão de WhatsApp e Telegram para fazer venda cruzada, aproveitar o LTV do seu negócio, beleza? Beijo para vocês, boa semana, e estamos juntos aqui todo dia, plancada, vamos para cima, fechou, tchau!